Você cozinha tudo, Luiz? A gente começou como escola. Como escola, eu sou obrigado a fazer de tudo. Minha grande paixão, até a minha origem, que é comida italiana. Hoje a gente está com coisas francesas, mas a minha grande paixão é comida italiana. Sou italiano. Mas aqui no teu espaço, você também aluga? E se quiserem já com comida, tudo, está funcionando? Esse é o cenário ideal para mim. Porque a pessoa alugue o espaço e eu forneço a alimentação. Esse seria o ideal para mim. O ideal seria o quê? Uma degustação que a pessoa pode fazer? A gente tem uma sala aqui com capacidade para até 36 pessoas sentadas. A gente pode fazer jantares até casamento, que já fizemos. Degustações como a gente está fazendo hoje. É livre. Na verdade, aqui a gente tem um espaço, uma estrutura de cozinha que me permite fazer o que você quiser. E para 36 pessoas, tranquilamente? Tranquilamente. E aí pode, não precisa ser italiano não. Você vai para qualquer lado. O que foi necessário para um trabalho muito sério de pesquisa. Porque eu sou muito apaixonado por história da gastronomia. Então, eu faço um trabalho muito sério de pesquisa. Ele fez um evento aqui com a Alma Viva. Antes de fazer o cardápio, eu falei com o enólogo da Alma Viva, para saber aquela safra que ele ia trazer, como estaria o vinho, para conseguir fazer uma harmonização exata com o que... É, mas é que além de tudo você conhece vinho também, além de tudo você conhece vinho, é mais fácil, né? Eu sou um apaixonado por vinho e eu acho que, assim, se você tem a condição de correr atrás da informação, pronto. Olha lá, a garrafa que foi... Tá aqui. Acionada por todos os participantes. Então, antes de fazer esse jantar, eu falei com o enólogo deles para falar, viu, essa safra, garrafa magna, como vai estar o teu vinho? O que eu preparo? Ele me deu toda diretriz, ele falou, faz isso, 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 ficou perfeito. Ficou perfeito. Como hoje, o Nicolás hoje falou, os meus dois vinhos, Bruns Borghignon e Chigodagnon. Na dúvida, acabamos fazendo os dois. A gente está no Sumarezinho, que é um subdistrito de Perdizes, do lado da Vila Madalena, tá? Boa com o Chiponés e com o Doicinho. E como é que faz para falar com você e combinar? Com o WhatsApp, direto para mim, 983269946. Maravilha. Maravilha.